Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Achei no meu celular, o número eu não conheço, mas o áudio tava lá A inocência, eu apertei, quando o áudio carregou, foi aí que eu me acabei A mulher tava do lado, pediu para eu abrir, quando eu apertei o play, olha só o que eu ouvi Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Me lasquei, não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado e acabou em confusão Não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Cabra safado, foi quem mandou esse áudio esculhambado que a mulher escutou Isso é uma brincadeira mulher Você veio de cachorrão menino? Recebi uma mensagem no meu celular, o número eu não conheço, mas o áudio tava lá A inocência, eu apertei, quando o áudio carregou, foi aí que eu me acabei A mulher tava do lado, pediu para eu abrir, quando eu apertei o play, olha só o que eu ouvi Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Lascou Não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado e acabou em confusão Não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Cabra safado, foi quem mandou esse áudio esculhambado que a mulher escutou E o número de contato é 899-9446-4416 CM Studios Cabra safado, foi quem mandou esse áudio esculhambado que a mulher escutou Obrigado.